O período de férias não impediu que o oitavo colóquio Marx e Engels ficasse cheio. Realizado no mês de julho, o evento do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp repensou as teorias marxistas e as maneiras de aplicá-las ao contexto atual. Ele já é um evento bastante tradicional aqui da vida do Ifich e da Unicamp, já tem uma presença bastante destacada no cenário de debates do marxismo em todo o Brasil e também do exterior. Existe uma diversidade muito grande de pesquisas que são aqui apresentadas, diversas correntes, interpretações dentro do marxismo que são aqui contempladas e é um espaço de reunião. O colóquio atraiu também o público externo à Unicamp, como Javier, aluno da Universidade Federal de São Carlos. O que me chamou mais atenção foi os GTs. Eu estou entrando em uma linha de pesquisa sobre sociologia do trabalho e quando eu fiquei sabendo das mesas, das propostas, das discussões, me chamou muita atenção e por ser perto não tinha como perder e deixar de vir. O primeiro dia foi marcado pela plenária que discutiu política e sociedade na América Latina. O professor Carlos Eduardo Martins comentou sobre a crise dos Estados Unidos e da Europa. Vivenciamos uma grande crise do neoliberalismo na região desde o fim da década de 90 que surge aí de maneira muito forte a crise do consenso de Washington e há uma ascensão de forças de esquerda, notadamente no Cone Sul, que tem basicamente dois perfis. É uma esquerda mais nacionalista, radical, que enfrenta a questão da propriedade, desafiando, portanto, o neoliberalismo, enfrentando a questão da propriedade e há uma esquerda mais suave, uma esquerda de terceira via que busca basicamente fazer inclusão social com políticas sociais sem enfrentar a temática da propriedade. Então, nós estamos nesse contexto, acho que a crise do neoliberalismo e da ordem vem se aprofundando e isso coloca desafios muito significativos para as esquerdas que chegaram ao poder. Já Emílio Tadei explicou como a mesma crise, iniciada em 2008, impactou os movimentos sociais da América Latina. Essa situação, obviamente, ainda se mantém, mas a parte disso se lhe vai agregar, a partir do 2012, uma nova faceta da crise que sim é mais parecida à que conhecíamos na década dos 90, que é a expressão da crise sob a tentativa de implementar políticas de ajuste. E, então, acho que estamos assistindo desde hace dois ou três anos a uma renovação da conflitividade urbana e acho que nesse caso, o caso do Brasil é bastante emblemático porque o Brasil conheceu em 2013 um grande movimento de protesta urbana e, bom, uma série de conflitos que ainda estão vigentes e que um pouco funcionam como telão da crise política que está atravessando o Brasil. Falando em crise, o professor de fiche Armando Boito Júnior apresentou no evento uma mesa para discutir a crise brasileira e destacou Existem duas crises, uma crise econômica e uma crise política. As duas não são a mesma coisa. Crise econômica e crise política às vezes vêm conjuntamente, às vezes não. Qual é a crise econômica? É uma crise no processo de acumulação de capital, a economia não cresce, isso que os economistas têm dito. Qual é a crise política? A crise política que é uma crise do governo Dilma Rousseff, não é uma crise da democracia, não é uma crise do Estado brasileiro, é uma crise de um governo. Que tipo de crise? É uma crise da política neodesenvolvimentista que os governos do PT, os dois mandatos do Lula e o primeiro e o segundo mandato da Dilma, têm implementado no Brasil. A política neodesenvolvimentista, ela se apoia numa grande frente política que entrou em crise. Como o neodesenvolvimentismo começa a expor de maneira clara seus limites, é necessário que o movimento popular se articule para organizar uma alternativa própria para a crise. Que não vai ser organizada de uma hora para outra, não vai. Isso é um processo, não é para agora nem para já. O Brasil constitui um campo, juntamente com os governos da Venezuela, da Argentina, da Bolívia, do Equador, do Uruguai, em alguma medida do Chile também, sobretudo agora no atual governo da Michelle Bachelet, e tudo que aconteça no Brasil vai ter uma influência significativa sobre os países que compartilham esse mesmo ciclo com o Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto